Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão Ela é pró na arte de pentelhar e aziar É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me beijando há horas Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus o que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Põe fermento, põe as bombas Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde Eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar o lençol Fazendo um fogo blue É pena eu sei que na folhinha que aumente a um É pena eu sei Amanhã já vai me ar se aguente Que lá vem chubu quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases É pena o chefe É pena eu sei que você você